Tá bom, tá bom É mentiroso, sério Você fez tudo errado e acabou, sério Hoje eu tirei a prova Hoje eu saí pra rua Hoje eu dividi, a minha vida é sua Não dá mais Não valeu Dessa vez você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Sabendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Não dá mais Não valeu Dessa vez você me perdeu Deixa a mala pronta Arruma sua roupa Pode ir embora que eu arranjo outra Eu tô falando sério Pode acreditar Tá vendo que eu tenho razão Por que que eu vou chorar Deixa a mala pronta Não dá mais ек